Sertanejo Consciente Falou do Ribanema, que do Pernambuco vem Recebendo os afluentes que nessa região tem Na época da trovoada, desce com a grande enxurrada Não obedece a ninguém Vemos que o Ribanema passa nessa região A cidade ribeirinha precisa muita atenção Quando desce com engente, carrega o que tem na frente Essa é sua missão Em março de 2020, Ipanema transbordou Em Santana do Ipanema, até casa derrubou Com a sua forte enxente, desabrigou Muita gente, muitas coisas carregou Muita gente em desespero, vem da enxente passar Levando das moradias, utilidade do lar Quem estava em área de risco, levou para o São Francisco E o Rio levou pra o mar Se o Ipanema falasse, dizia pra o ribeirinho Não mandei construir casa, nem tá para o meu caminho Quando desço com enchente, quem tiver na minha frente O jeito é levar tudinho De vez em quando eu encho, desço com a forte enxente Pra uns é deixar alegria, outros tristeza somente Essa é minha correnteza, com ordem da natureza Eu levo o que tem na frente Eu venho de outro estado, do solo pernambucano Atravessa Alagoas, do sertão alagoano Uma cheia, o soarisco, despejo no São Francisco Que leva pra o oceano O Ipanema não pode pedir desculpa a ninguém Pra uns ele faz o mal, para outros faz o bem Quando ele desce cheio, carrega o que tem no meio Esse direito ele tem Em Pernambuco ele passa Entre pedra e venturosa Águas Bela e Itaíba Tupanatinga famosa Em Poço e Santana se espalha Acordou livre sem batalha E major terra valorosa Com nosso Ipanema Fizemos essa toada Veda, Simões e Zé de Amenda Uma dupla consagrada Escrever esse poema Cheia do Ipanema Em ritmo de vaquejada Escrever esse poema Cheia do Ipanema Em ritmo de vaquejada Esse poema é da autoria do nosso amigo Deda Simão Aboiador Interpretação de Zé de Amenda pra todo esse povão Interpretação de Zé de Amenda